O guia me levou a fazer o contorno das muralhas, daquela horrível cidade, de espaço a espaço a distância regular, vi-se em uma porta de bronze como a primeira, também no ponto final de uma espantosa vertente, e todas tinham inscrição latina distinta das anteriores. Afastai-vos do mal, vinde para o fogo eterno que está preparado para os seus anjos do mal. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Apanhei um lápis para copiar a inscrição, mas o guia me disse, o que está fazendo? Toma uma nota dessas inscrições, não é preciso. Tu as tens em toda a escritura, algumas delas até mandaste colocar nas portas do teu oratório. Diante de tal espetáculo, eu deveria ter desejado voltar para trás e marchar para o oratório. Já havia dado alguns passos, mas meu guia nem se moveu. Percorremos uma luz imensa. Profundi-se o barranco e novamente nos encontramos diante da primeira porta. Ao pé da vertente, por onde havíamos descido, de repente o guia recuo e com o rosto triste se desfeito ensinou para mim a rosta dizendo, observa. Assustado, voltei os olhos para trás e vi uma grande distância por aquele rapidíssimo caminho. Alguém que caía precipitadamente, conforme ia se aproximando, procurava fixar-lhe o rosto. Afinal, reconheci nele um dos meus jovens, seus cabelos em parte desordenados e eriçados, em parte dançado para trás por efeito do vento, seus braços estendidos para diante antes de tudo de quem nada parece capaz do naufrágio. Queria parar e não podia. Tropeçava nas pedras salientes do caminho e ela mesmo servia para dar impulso na queda. Corramos, vamos? Pará-lo e ajudá-la dizendo enquanto estendia para ele e armamos. Não, deixe, dizia meu guia. Por que não posso pará-lo? Não sabe como é terrível a vingança de Deus. Porventura, crise é capaz de parar alguém que foge da cor da acesa do Senhor. Extremamente, o jovem voltando a cabeça para trás e olhando com os olhos embugalhados para ver se a herde de Deus o perseguia, lançava-se ao fundo e achou o caço na porta de bronze, como se em fuga não pudesse encontrar melhor refúgio. Por que, perguntava eu, aquele jovem olha para trás com tanto espanto, porque a herde de Deus atravessa todas as portas do inferno e vai atormentá-lo até em meio do pulmo. De fato, aquele encontrão com estrone se abria a porta. Por trás dela, abriu-se ao mesmo tempo, com estrone sudecedor, duas, dez, cem, mil portas mais. Empurrada pelo jovem, que era levado para um ovelho invisível, irresistível e velocíssimo. Todas as portas de bronze, uma de fronte à outra, embora a grande distância, ficava um instante aberto. Vi no fundo, muito distante, como que a boca de um grande forno. Enquanto o jovem se prestava naquela voragem, elevaram-se em bola de fogo. As portas voltaram, fechadas com a mesma rapidez como se havia aberto. Tirei então a minha cadena para escrever o nome e o seu nome daquele desgraçado, mas o guia intimou. Espere e observe novamente. Olhei e vi o espetáculo. Vi que por aquela vertente testava outros três jovens da nossa casa, os quais, a maneira de três pedras rolar rapidamente um após o outro. Tinha os braços abertos e urravam de terror. Chegava a fundo e foram bater na primeira porta. No mesmo instante, reconheci todos os três. A porta se abria por trás delas, outros mil. Outros jovens foram empurrados no palpedismo no corredor. Ouvia-se em prolongado rumo infernal, que se afastava mais e mais, desapareceram, cerrando-se as portas. Muitos outros, pouco a pouco, foram caindo atrás deles. Vi caí um povezinho empurrado com o pé que acompanhava. Uns caíam, uns corpos, outros acompanhados. Um seguro pelo braço e outro surto, ainda que bastante junto, um dos outros. Todos levavam o escrito na fronte e o seu placar. E eu o chamava com grande aflição enquanto caiu, mas os jovens não me ouviam. Retumbavam as portas infernais e abriam-se, fechando-se depois. E seguia-se onde se lã, no silêncio, segundo grau. Eis uma das causas principais de tantas condenações. Estava o meu guia. Maus livros, maus companheiros e hábitos perversos.